Já vamos trocando aqui o telão, na janela da notícia, o Samuel Santos ao vivo conosco. Ele fala direto ali do Polo Covid-19, Polo 1, do atendimento ao coronavírus aqui em Ribeirão Preto. Samuel, qual que é a movimentação aí nesta sexta-feira? Ótima tarde. O movimento era tranquilo, pelo menos até agora há pouco, viu, André? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Eu falo que era tranquilo até agora há pouco, porque vocês podem perceber, chegaram várias pessoas ao mesmo tempo, até parecem que são da mesma família. Cinco familiares chegaram ao mesmo tempo, mas até então apenas uma pessoa tinha chegado para atendimento em 20 minutos, que a reportagem permaneceu por aqui. Dou licença pro Tiago Santana mostrar pra vocês a frente da unidade neste momento. A gente percebe ali mais um homem que chegou agora também, quando a nossa entrada ao vivo começou. Ele conversa com a enfermeira, é orientado, está com sintomas, porque senão ele seria encaminhado para outra unidade, então agora ele vai pra atendimento. A gente lembra que nesta semana foi aberto o polo Covid-2, que fica lá no PS Central. Isso desafogou bastante o movimento aqui na UPA da 13 de maio, que é unidade de referência desde lá do início da pandemia. Portanto, as pessoas têm mais costume de vir aqui. Então a gente faz a orientação, mais uma vez, se você mora mais perto do PS Central e estiver com sintomas gripais ou febre, que podem ser da Covid-19, procure aquela unidade. Agora, se você mora mais perto aqui da UPA da 13 de maio, venha pra cá e procure atendimento. Mas o que a gente percebe é que o movimento tem caído até, inclusive, nas duas unidades. Bom, vou atualizar os dados aqui de Ribeirão Preto. Boletim divulgado ontem aponta que Ribeirão tem 55.995 casos confirmados da doença, com mais 15 mortes no boletim de ontem. O número de recuperados no momento é de 50.389. Ocupação de leitos segue preocupante. No momento, Ribeirão tem 91% de ocupação de UTIs e 83% de enfermarias. André? É, a ocupação ainda preocupa, né, Samuel? Mais de 90%. Alguns leitos já foram abertos. A Prefeitura deve abrir mais agora, já na semana que vem, chegando a 240 leitos. A nossa torcida para que realmente essa abertura de mais leitos aqui em Ribeirão dê uma diminuída nessa porcentagem, né, Samuel? A partir de segunda-feira começa a valer, então, aquela fase emergencial decretada ontem pelo Estado. Vai apertar ainda mais o funcionamento de várias atividades econômicas. Quais as novidades, atualização aqui para Ribeirão Preto? Pois é, André, essa decisão do Estado causou desespero, podemos usar essa palavra, empresários e comerciantes aqui de Ribeirão Preto. Porque algumas brechas para o funcionamento desses comércios foram tiradas. Por exemplo, o takeaway, quando a pessoa passa, só pega o produto na porta e vai embora. Isso não pode mais com as novas restrições do Estado, entre outras coisas. E a Prefeitura implementou uma coisa a mais, uma restrição a mais comparada com a decisão do Estado. Então, o toque de restrição virou toque de recolher, ou seja, fica mais rígida a questão da circulação nas ruas, né, durante as 8 da noite e 5 da madrugada. E a Prefeitura resolveu estender esse toque de recolher das 8 da noite, de sábado, até as 5 da madrugada, de segunda. Com isso, até supermercados vão fechar durante o domingo. Isso causou muita apreensão, pode causar uma grande movimentação ainda hoje nos mercados aqui da cidade. E a gente aguarda essa repercussão. Desilene Lopes fez uma matéria, acompanhou tudo isso e a gente exibe daqui a pouco. André, é com você. Combinado, Samuel Santos. Muitíssimo obrigado pelas suas informações. Um abraço, Samuel, e até mais.